Tá na expectativa pro Jack? É, o Joinville tem uma missão difícil demais hoje, às sete da noite, em Florianópolis. Enfrenta o Atlético Catarinense e, olha, não pode de jeito nenhum, tá? Deixar escapar esses três pontos. A gente sabe bem, a Drica Evarini passa por aqui, comenta, bate nessa tecla pra gente. E, ó, três pontos, essencial pra tentar mudar a realidade do clube, que atualmente está na zona de rebaixamento. Vamos ver detalhes na reportagem. O adversário tem apenas um ponto na competição e acumula quatro derrotas. A missão do Jack passa por um obstáculo. Com apenas um gol no campeonato, a meta do Joinville é balançar a rede pra conquistar a primeira vitória no campeonato catarinense. E, pra isso, vai enfrentar o time de pior campanha no estadual até aqui. Mas, para fazer a rede balançar, o time precisa de confiança. E esse foi um dos principais trabalhos desenvolvidos nos dias que antecederam o confronto. O que eu avalio não é só a questão estatística, né, que também incomoda. Mas, principalmente, revendo o jogo, é a questão da produção, da criatividade, né, do número de oportunidades que a gente cria no jogo. E é nesse aspecto que a gente precisa evoluir. Eu percebo que hoje a questão principal, ela é emocional. A pressão e a falta de confiança refletem em um time que erra na tomada de decisão. E, com isso, o resultado é uma campanha que, mais uma vez, coloca o Jack longe do objetivo. O erro vai acontecer. Ele faz parte do jogo, né. O que não pode é, justamente, o que a gente vinha falando até agora, é você se abater com o erro. E eu percebi muito isso no jogo. A gente, a partir de um momento mais inseguro, a gente passa a fazer o que é mais fácil, né, o que é mais seguro e nem sempre é o mais produtivo. Então, é ter calma, né, ter mais calma com a bola e escolher as melhores opções, né, ter as melhores decisões no momento que tiver com a bola para que a gente possa aí transformar em chance de gol. E para tentar mudar o cenário, o time deve, novamente, ser mais ofensivo. A tendência é de que o tricolor entre em campo com uma postura que facilite o ataque. O desfalque fica por conta do porto seguro tricolor. O capitão Everton Páscoa está relacionado, mas deve desfalcar o time no primeiro dos dois jogos fora de casa. É um tiro curto que nós temos dentro da competição e a minha prioridade é achar o nosso time. Eu estou trabalhando menos em cima do adversário e mais em cima das nossas prioridades, das nossas dificuldades. Mas é o que eu falo, a gente tem pouco tempo e muita necessidade.